Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Lora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vou temperar franco e costuleta. Venham comigo. Aqui já pisei o alho, deixa eu ver aqui, um pouco escuro, aqui tem alho, aqui. Vamos pôr um pouco de alho, aqui também. Vamos pôr a páprica. Vamos pôr a pimenta. Pimenta preta. Vamos pôr a 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 pimenta preta. E a pimenta preta. Tchau, tchau, tchau. Temos o jindongo. Vamos misturar bem todos os ingredientes. Vamos colocar um bocado de óleo. Vamos colocar um bocado de óleo. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Oi gente, hoje vamos preparar a fumba. É uma comida típica africana. Então, a fumba já está na panela. Vou por a moaba. e o o salvo o palma o amendoim a moama nós dizemos em Angola o amendoim e agora nós dizemos moama e aqui na França arachida, pate arachida arachida, pate arachida, pate arachida e abacate arachida Vamos colocar o tomate de tomate pelado. e o poçal e vamos deixar e vamos deixar isso cozer durante desde a 20 minutos eu esqueci uma coisa é a cebola esqueci de pôr cebola também pôs alho cebola e alho e voltamos aqui a 10 a 15 minutos e a nossa fumba começou a frevendo eu vou pôr o peixe vou pôr o peixe o que eu vou pôr tomate a massa tomate é só uma colinha é uma colinha de massa tomate vou deixar frevendo até aqui a 10 minutos e voltamos oi gente a nossa fumba já está pronta este foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo deixe um like ative o sininho de notificação para não perder mais um vídeo aqui no canal compartilha o vídeo e deixa sugestão devido beijinho bye bye E aí 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 E aí